Música Você tem uma fraqueza aqui em ti Você não tem medo da morte Mas você vive Preço aos seus pecados E destruição Eu tirei tantas vidas Vi tantas mortes Que hoje você tem o meu destino E vou carregar o fardo das consequências dessa guerra Quando minha mãe morreu Eu achei que tinha que defender a minha família Mas eu era apenas um garotinho fraco E não consegui protegê-los Kenshin Você não deve se culpar pelo destino das pessoas O passado estava à sua mente Mas o futuro está em suas mãos Eu te liberto, Kenshin Eu ainda posso sonhar Eu desejo garantir a segurança e a liberdade de todas as pessoas que necessitam Eu desejo ver esse país seguro Eu desejo que as injustiças do homem não destruam mais vidas Eu desejo um dia encontrar o caminho e finalmente ter paz Após a grande batalha contra os seus fantasmas do passado Quem te envarga mais confiante E agora nada mais não pede de prosseguir a sua jornada como o andarilho Obrigado por me proporcionar um novo sentido para a vida do mãe Obrigado 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 Baw E manter o machucon